Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje... Ué? O que aconteceu? Galera, acabou a luz aqui em casa. Ué? Acabou a luz aqui em casa. Aconteceu alguma coisa aqui, galera. Bem na hora que eu vou gravar o vídeo, acabar a luz. Estranho. Ué? Muito estranho isso aqui. Ué, galera. Ué, acabou mesmo. Estranho. Acabou a luz. Agora é hora de eu gravar um vídeo. Estranho. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Rapaziada, vocês viram? Mano, eu não tô enganado não, velho. Foi a criatura que tava ali. Mano, o que ela tá fazendo aqui em casa, cara? O que ela tá fazendo aqui na minha casa? Mano, eu não tô... Velho! Mano, o que que eu fiz, mano? Por que que eu fui fazer esse vídeo lá no meio daquele mato, velho? Mano, ela tá lá na... Ela tá ali, velho. Eu tenho certeza que é ela, mano. Eu tenho certeza que é ela. Mano, eu vou ligar pro pinguim, mano. Vou ligar pro pinguim. Rapaziada, eu tô ouvindo muito barulho aqui. Chama, chama, pinguim. Vai, pinguim, caramba! Mano, o pinguim não atende, velho. Que merda, velho. O pinguim não atende, mano. Ela tava ali, ó. Alô! Meu Deus, é ela mesmo. Rapaziada, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Meu, eu vou pegar uma faca, velho. Eu vou pegar uma faca. Ela, ela é ali embaixo. Ela tá ali embaixo. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Galera, ela tá aqui em casa. Mano, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ela ali! Ela ali! Ai! Cacete, minhas costas! Rapaziada, eu não sei o que eu vou fazer, galera. Mano, eu não sei o que eu vou fazer. Rapaziada, ela entrou aqui dentro, mano. Ela tá aqui dentro. Tá na cozinha. Ela tá na cozinha, velho. Ela tá na cozinha, tá na cozinha, tá na cozinha. Meu Deus do céu. O que que ela tá mexendo lá, velho? Olha isso. A cadeira apareceu ali, ó. Ela ali! Meu Deus do céu. Sai daqui, criatura! Eu não quero nada com você, não. Eu não fiz nada pra você. Vai embora. Galera. Mano. Se essa criatura começar a vir... Ela tá ali, ó. Empurrou as cadeiras de novo. Rapaziada, se essa criatura, mano, começar a vir aqui na minha casa e colocar a vida da minha família em risco... Mano, eu vou ter que ir pra cima, mano. Eu vou ter que ir lá naquela casa dela. Naquele meio do mato, mano. O que que eu fui fazer lá? O que que eu fui fazer? Mano, e ela tá aqui em casa, cara. Eu não sei o que eu faço. Ai! Ela tá ali, ó. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Cadê ela, mano? Correu. Eu vou atacar ela, velho. Minha vida que tá em jogo. Eu vou pra cima de você, criatura. Rapaziada, ela tá aqui. Correu. Olha o que que ela fez. Olha o outro Deus cadeira. Galera, eu vou ter que chamar alguém, mano. Porque ele tenta ligar pra alguém. Pior que não tem ninguém aqui. Meu Deus Pai tá viajando, mano. Olha aqui, ela pegou a... Mano, ela deve ter sentido o cheiro do cachorro. Aqui quem dorme aqui é minha cachorrinha, tá ligado? Ela deve ter sentido o cheiro do cachorro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, cadê ela? Escutem. Meu Deus. Ela tá ali. Meu Deus do céu. Ai. Galera, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu encerro esse vídeo por aqui. Eu ligo pra polícia. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu não sei o que eu faço, mano. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu tô com medo de ir pra cima dela com essa faca aqui. Ela me tomar a faca, me morder, sei lá. Ué? Voltou a energia. Ué? Será que ela foi embora? Galera, eu vou ligar todas as luzes agora. Vou ligar tudo, mano. Eu vou ligar tudo. Eu vou ligar tudo. Eu vou ligar tudo. Ela vai ter que ir embora. Ela vai ter que ir embora, velho. E acho que ela foi. Rapaziada. Mano, eu não sei, cara. A criatura tá me perseguindo. Eu tenho certeza que ela tá me perseguindo, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que ir pra cima agora. Eu vou ter que ir até na casa dela. E, mano, com força total, com arma, com foguete, sei lá o que eu vou ter que levar lá. Rapaziada. Deixa esse like aí, mano. Ajuda a gente. Mano, eu tô morrendo de medo, cara. Comecei até quase chorar. Quase chorar ali na hora. Meu. Foda. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, alguém não é inscrito. Deixa aquele like. Porque esse vídeo merece, rapaziada. Tô sendo perseguido por essa criatura. Mano, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que ter lá na casa dela. Certo? Isso eu vou deixar pra um próximo vídeo. Dessa vez eu vou atacar essa criatura. Porque eu tenho certeza que agora eu coloquei a vida da minha família em risco, cara. Até o meu boné tá aqui no chão, velho. Ela pegou o meu boné. Até o meu boné tá no chão. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, tá bom? Vou deixar esse vídeo por aqui. E vou acender a todas as luzes, mano. Não sei nem se eu vou dormir essa noite. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.